Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo sobre relacionamento e hoje estamos recebendo um casal de amigos muito especiais, muito queridos aqui o Fred e a Rebeca Bione, sejam bem-vindos Obrigada E nós estamos aqui para trocar uma ideia sobre relacionamento descobrir como eles se conheceram, como é que se desenvolveu esse relacionamento até chegar no sim, no altar e a gente tem aí muitas perguntas e muitas curiosidades e a ideia aqui é que o relacionamento de outras pessoas possa te ajudar também no seu relacionamento, nas suas dúvidas, nas suas perguntas porque cada relacionamento é de um jeito adianta não ter uma caixinha, não é um formato único para todo mundo então a gente vai desenvolvendo e vai descobrindo que em cada família em cada relacionamento tem algo interessante que você pode aplicar na sua vida quem sabe, não é isso? Então vamos começar? Sim, vamos começar Então primeiramente, nós estamos aqui com a tia Rebeca Tia Rebeca Se você não conhece, você precisa ir lá Tem que assistir os vídeos dela, gente Tem que assistir os vídeos dela no departamento infantil muito lindo Você conhece a história de Samuel? Sim! Você conhece? Sim! Muito bem Bom, Samuel, um certo dia Samuel, ele estava assim, ó Na caminha dele, assim O que ele estava fazendo? Dormindo! Dormindo! Você tem criança, você vai lá e assiste, bota suas crianças para assistir Você vai aprender muita coisa boa, muita coisa de Deus para edificar a sua casa Tem certeza, né? Tem, também tem muita certeza Tem, tem muita certeza Então, gostaria de então começar aqui com a tia Rebeca Com a tia Rebeca Que, porque normalmente mulheres sabem mais de detalhes, né gente? Então, a gente que gosta de saber dos mínimos detalhes Vou começar aqui com a Rebeca Rebeca, conta pra gente Como é que foi o início do namoro de vocês? Como é que foi os primeiros olhares? Os dois, um chegou em cima do outro Como é que foi? Quem chegou primeiro? Quem abordou primeiro? Como é que foi isso? Olha, a gente se conheceu na igreja, né? Aí, ó, detalhe importante, hein gente? Na igreja, outubro de 23 de outubro de 2000 Eu lembro da data A Leandro? A Leandro falou que mulher sabe dos mínimos detalhes, então? Ela está testando a memória do... Ele não lembra de saber É, mulher detalhe também Mas, é... Foi assim, foi no olhar, né? Aí, eu já conhecia a irmã dele E ela apresentou, né? Ele pra mim E assim a gente foi se conhecendo Então foi culpa da irmã Foi Então, ó, tem que ficar atento também As dicas dos irmãos, tá vendo, né? Ah, foi a sogra A sogra que apontou É, na verdade é isso mesmo Acho que ela pela memória do Vasco está ganhando A sogra que apontou Falou, não, vai lá que você vai ter futuro Não, realmente A gente estava sentado na igreja Ela falou, olha que rico, menino novo Olha o menino novo Mãe, a gente está na igreja A gente está na igreja E a minha mãe falou, ó, o seu pai disse Que se não pedir, não vai deixar ele namorar Foi Aí ele foi, né? Assim, na pressão Aqui tem coragem Porque ele nunca tinha tido um namoro sério antes Então ele falou que não sabia muito lidar com isso, né? Dizendo ele, né? Vocês tinham quantos anos quando vocês começaram a namorar? Ah, eu acho que eu estava com 21 Eu tinha 21 e eu estava quase completando 16 anos Faltava 2 meses Então é igual a gente também Eu tinha 20 e a Bainé tinha 15 também A diferença é que o Davi falava assim Se eu for pego com você, eu vou ser preso Exatamente, ele falava a mesma coisa Eu estava para saber como é que Deus abençoe, né? Não tem jeito, cara Agora, o background de vocês Vocês vieram de famílias cristãs Vocês se converteram na caminhada Antes de vocês, né? Porque você falou, ele não tinha um relacionamento assim Então deixa eu esperar de Tom responder Como é que era antes de vocês se conhecerem No crescimento de vocês, né? Vocês já tinham experiências com Deus ou não? Como é que foi isso? Não, eu não Eu vim praticamente do mundão mesmo E... Aí eu... O ponto que eu fui para a igreja mesmo Acho que foi para arrumar uma namorada É? É 20 anos atrás era meio complicado aqui Aí você... Aí eu falei, não, aí a templó tem umas meninas bonitas lá na igreja Eu fui para a igreja através disso daí Mas é... Não, não era... Eu ia na igreja, sei lá Eu falava umas três vezes por ano E... Aí eu fui conhecendo de pouquinho em pouquinho Já a Rebeca? Já nasci no lá evangélico, né? Seus pais são pastores Então, isso Aí... Na época que quando eu conheci ele E ele falou que ele não era, né? Cristão, assim Eu fiquei um pouco em choque agora Aí eu comentei com a minha mãe, né? Ela falou assim Agora ele tem que ir para a igreja Mulher de oração da sua mãe Agora ele tem que ir para a igreja Olha, vamos embora Foi desse jeito Que legal E aí normalmente, por exemplo O casal está namorando Quando os dois são cristãos Tem tudo em comum Vou para a minha igreja Faz tudo isso Quando os dois não são cristãos também Faz tudo junto Vai para as mesmas festas Boate ou balada Eu não sei Agora e quando um é e o outro está vindo Como é que é Para combinar o que se vai fazer Os passeios, o cinema Bom, a minha mãe não deixava muita gente Ele ficava bravo na época Sua mãe não larga do tempo E ela não vai largar não Ela não deixava Então assim Na verdade a gente não tinha muita festa Essas coisas, né? Era igreja Às vezes saia para comer em algum lugar Sempre tinha alguém junto E ele trabalhava bastante também E eu estudando Então a gente quase não tinha aquela coisa De estar sempre junto Eu cheguei a oferecer bebida para ela Ele me ofereceu Eu cheguei a oferecer Eu lembro que Nossa, povo careta Ninguém faz nada Na verdade foi o aniversário Que a gente tinha ido Da igreja E lá ele tinha levado o vinho Acho que você tinha levado o vinho Mas ele estava levando para todo mundo Aí nisso A irmã dele falou assim Não, não oferece isso aqui não Aí ele falou assim Que que é isso? Por que? Ele ficou assustado Então assim Depois ele foi aprendendo Que não era bem assim, né? Que ele achava assim Que podia tudo Porque a igreja que ele vinha do Brasil Podia tudo Então aí já era diferente Aqui não é Aqui você já vai entrando na posição Exatamente Vai ser a goiã Exatamente Aí você falou isso Eu lembrei de um Quando a gente recém namoro Naquela época tinha culto de domingo e segunda E ele teve uma vez que ele foi pescar E eu lembro que eu ficava assim Bem chateada quando ele não ia na igreja E nisso ele chegou quase no final do culto E ele colocou assim um monte de esticlete na boca Aí eu falei Eu cheguei perto dele Eu senti um cheiro diferente Eu falei assim Você bebeu? Aí ele falou assim Você sentiu o cheiro? Eu coloquei um monte de esticlete Você lembra? Tem que ter se enganado É Aí ele falou assim Não tem como, né? Tem que mudar Eu falei assim É, não vai ser Tem que mudar Que benção Foi Você foi firme Porque a maioria das meninas não são É Elas estão apaixonadas E aí Então É o que Deus mandou Vambora Foi E depois acaba se arrependendo E o Fred também avaliar Que valeria a pena largar tudo Amém? Muito amor envolvido Amém Muito amor envolvido Porque assim É os dois lados, né? É a Rebeca ter se posicionado O que fez de repente você Né? Realmente mudar E tudo mais E também o fato de você ver Que valeria a pena Porque se não fosse nenhum dos dois De repente Verdade E quanto tempo de namoro Até noivado? Foi dois anos Namoro assim Completo Dois anos E sete meses É É Você chama de namoro Completo Completo assim É Do noivado Isso Mas só o namoro 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 foi Namoro você fala antes do Noivado Isso Antes do noivado Nove meses Nossa Nove meses Ok Então Pressão pura Namorou nove meses Depois noivou É Ah Entendi Exato Nove meses Entendi 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 E como é que foi O tão famoso Pedido de noivado O teve ou não teve Foi coisa de filme É Foi coisa de filme Coisa mais bonita Como é que foi isso Can't take my eyes off of you Quer me matar? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos falar pro pessoal Procurar no próximo vídeo E aí a gente vai Continuar essa conversa No próximo vídeo Então tá bom gente A gente vê você no próximo vídeo Então a gente tá namorando pra casar Foi isso aí Toma aliança Então assim Então não foi ele que pediu Foi ela que já Resolou Foi uma pressão Entendeu? Foi ela que determinou Ou você racha fora Tá na hora Ou avisa Entendeu? Porque aqui ela tem que andar Jesus Já tá gravando Ah ele nunca para Não sabe como é que é Vê todo mundo dar pra Ele é rápido Ele pega os furos E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti